O meu está zero, o meu está novo demais Pega uma pasta, dá uma passada Se você é mecânico, está aí no Brasil, está chegando aqui na região de Massachusetts Aqui é um excelente lugar para você procurar emprego também Você está querendo gastar mais ou menos quanto, Rodrigão? Essa BMW aí, top de linha Quando você perguntou lá, estava quanto essa, Rodrigão? Fala, cabada, gente fina! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, Thiago Scol e USA Se você chegou aqui nos Estados Unidos e está afim de comprar um carro Tem a loja do meu amigo Francisco, a JR Carceios E se você está aí no Brasil, está em Portugal, Angola, Moçambique, na Europa Está afim de aprender inglês por apenas R$ 79,00 para duas pessoas Tem a Roca Academy, manda um direct para a Leca e para o João e conversa com eles E se você está chegando aqui nos Estados Unidos, está precisando de um seguro de vida Precisa de um liability, vai que você se machuca Dá uma olhada lá com a Let's Beacon Conversa com a minha amiga Cirlei Melhor plano de seguro de vida aqui nos Estados Unidos, pessoal E além do mais, depois que você morrer aqui Vai que você morre aqui Você não tem que passar essa vergonha Que a comunidade faz vaquinha para mandar o seu corpo para o Brasil Conversa com a Cirlei e dá uma olhada com ela Ôi, Thiago Scol, com quem você está? Estou aqui com o meu amigo Rodrigão Manda um abraço aí, Rodrigão Olá, pessoal, um abraço aí para todos os meus amigos aí Pengeiro Caldas aí, Minas Gerais, Brasil inteiro O Rodrigão está afim de comprar um carro para o filho dele E nós viemos aqui num ferro velho Olha só aqui o tanto de carro que tem aqui Olha só, pessoal Aqui, essa área que nós estamos aqui É a área onde o pessoal tira as peças Por exemplo, aqui tem uns mecânicos aqui tirando peças aqui do carro O pessoal vem e tira as peças Olha os mecânicos ali Esse daqui é o maior ferro velho que tem aqui na região da Nova Inglaterra O maior ferro velho É enorme esse ferro velho E nós vamos procurar um carro Os carros para a venda ficam do outro lado de lá Vamos ver se a gente acha um carrinho Que carro que você está procurando para o seu filho, Rodrigão? É um carrinho baratinho, um carrinho de uns mil pontos Por aí, ou menos Só para andar dentro da rua mesmo Só para ir trabalhar e voltar mesmo E ele sabe dirigir? Ah, está aprendendo agora Ele está com o quê? Dezessete, dezoito anos? Dezoito anos Dezoito anos Para quem não sabe, eu fiz um vídeo com o Rodrigão aí um tempo atrás Rodrigão é de onde, Rodrigão? Sou de Engenheiro Caldas Engenheiro Caldas Quantos habitantes tem em Engenheiro Caldas? Uns quatorze, dezessete mil, se não me engano Pequenininho, Engenheiro Caldas Quinze mil habitantes mais ou menos Um abraço para o pessoal de Engenheiro Caldas Nós vamos destrinchar aqui para ver se a gente acha um carro Que a galera aqui está destrinchando os carros tudo E nós vamos destrinchar aqui também Nós vamos tomar um café Nós vamos tomar um café E vocês querem com a bundinha no sofá Olha só a cambada de gente Esse ferro velho aqui Se você chega aqui, tem muito carro bom aqui Que eles, na verdade, às vezes eles colocam para vender o carro Mas muitas vezes eles ganham mais dinheiro depenando o carro Olha só um... Que carro aqui? Esse aqui é um Subaru, né? Que bateu O pessoal vem aqui Olha só essa van aqui, ó Depenaram a van toda É Honda, né? É Odyssey, ó Aí eles vêm e eles tiram tudo do carro Eles tiram tudo do carro Olha lá, os mecânicos vêm carregando Olha lá, ó É, olha lá Quando não tem mais utilidade nenhuma Eles amassam o carro E vão vender o carro no... Peso do quilo Olha só, esse daqui era uma... Uma caminhonete da... Da Honda também, né? Olha Esse daqui era o que? Um Subaru Um Subaru É um Subaru É um Subaru É um Acro É um Acro Aí Então retrovisor aqui Como que funciona esse negócio aqui? Esse negócio aqui Você chega Peça que você tá precisando Você vem, tira aqui Na hora da saída ali Você vai lá E paga Mostra pro rapaz Qual a peça que você tirou Um motor aqui Geralmente Fica na faixa de 500 dólares Se você conseguir tirar o motor Se você não conseguir Eles tiram pra você E entregam na sua casa Na oficina Onde que você quiser Aí tem bastante carro aqui Aí lá na frente Ficam os carros Que eles colocam pra vender Que é os carros Que nós vamos Que nós vamos Que o Rodrigão Quer comprar pro... Pro filho dele Aí é uma Cherokee aqui Rodrigão Depenaram ela toda Aqui é só a área das Das SUVs Né? Olha Tem um Um outro jipe aqui Ó Filé Toda arrebentada Tirou até o teto Eles vão tirando tudo Aí esse bateu Eu comprei um carro aqui Uma vez E já mencionei Já várias vezes Eu entregava pizza Aqui na cidade Bilyrica Nós estamos na cidade Bilyrica Aqui em Massachusetts Aqui perto da cidade Lowe Aí eu comprei o carro Aqui uma vez Por 800 dólares Durou Bastante tempo Olha as caminhonetes Essa Ram 1500 aí Precisa de uma porta Dessa aí Precisa de uma porta Porque aí você precisa De um câmbio Às vezes até Uma pessoa Que tá com Um carro Que quer um detalhezinho Um acabamento Vendo o carro Vem cá Retira Passa lá Precisa de uma chave Farol Uma seta Que queima Olha só Essa aqui Essa aí As Ram Essa aqui é uma F-150 Vamos ver se a gente Acha uma novinha Aqui Uma que De vez em quando Acha uma Que acabou de chegar Uma nova Recentes Que tem até A multimídia Nendo ainda A gente tá Retira Que eu levo Para o seu carro Essa aqui mesmo Não tiraram A multimídia Dela Ela Retiraram a multimídia Dela central Ali Olha a bagunça Nossa senhora Olha Olha a placa Ah Tô usando uma placa O pessoal me pergunta Como que eu consigo As placas Aí Uma placa de Mane Deixar essa placa Aqui Daqui a pouco Tiago Skolpe Pega ela É muito carro Né Nossa Olha só Aquela caminhonete Ali Parece que ela Arrachou no meio Olha lá Tá vendo Aquela Carrão top Aí É mesmo Olha lá O chassi O chassi Vai Enverrujando Enverrujando Aí fica fraco Acabou acontecendo Nisso Aí Essa aqui ainda Ele tá com um somzinho Lá novinho O anel de som Não é multimídia Mas tá com rádio Nela ainda Os bancos elétricos Banco elétrico A porta Tá boa Aí se você quiser Comprar pneu Também Eu já comprei Muito pneu Aqui também Rodrigão Eu vi o cara O carro A gente chegou Passando por um Estava com uma pista de pneu Já no carrinho Que ele tava levando Eles vendem pneu Também Aí o pessoal Vem Se quiser um pneu É um pneu desse aqui Pneu zero bala Aqui Não sei o pessoal Sabe Você já falou Você vê direto Nas Howey As rodas Essas Que fica embaixo Que ferruja Cai O cara não vê Vai embora É muito carro Vamos lá Ver os carros Lá então Vamos lá Comprar O O carro Que eu O meu filho Lá tá precisando Você tá querendo Gastar mais ou menos Quanto Rodrigão Ah rapaz Ele tá querendo Gastar pouco Não tá querendo Gastar muito não Porque ele tá Trabalhando Ele tá estudando Então ele tá fazendo Pouca hora por dia Aí ele tá querendo Um carro De até uns mil e quinhentos Ele tá trabalhando Com o que? Ele tá trabalhando Num restaurante E vem cá Você já fez um ano De América? Já fizemos um ano Em julho Fizemos um ano E tá gostando? Tá gostando Agora Trabalho Quando eu cheguei Tava trabalhando Uma profissão E agora Eu tô trabalhando Em outra Agora você tá Na carpintaria Agora eu tô Na carpintaria E a carpintaria Você não tinha Experiência nenhuma Que você Pega minha placa Aí Porque senão Não tinha nenhuma experiência Nenhuma não Aí agora Já Peguei bastante experiência Bastante Bastante Técnica Já e Comprando minhas Ferramentas Pra Daqui a uns tempos Se Deus quiser Abrir a minha própria Companhia Aí ó É isso que eu falo O pessoal chega Aprende E o bom Que o Rodrigão Tava me falando Você tá trabalhando Pra companhia americana E como que é Muito brasileiro Tudo inglês Lá tem pouco brasileiro Lá tem Na equipe que eu trabalho Tem três brasileiros Mas a maioria Americano mesmo Os chefes São todos americanos Lá Tudo conversa O cara que eu trabalho Jumbo comigo Ele é americano Chama o Scott O cara é gente boa Não é racista Tranquilo É um cara Isso é o inglês Como que tá? Tá evoluindo De pouco a pouco Dá pra entender O que ele fala Eu não consigo Me comunicar direito Mas eu consigo Compreender Bastante coisas Que eles falam E agora Nós estamos aí No mês de setembro Daqui uns dois Três meses O frio começa a bater Você trabalha muito Do lado de fora? Não, só interno Só o lado de dentro Só o lado de dentro Ah, então é uma matinha Só o lado de dentro Só agora Agora Tá por dentro Aí liga o aquecedor E... Ah, isso que eu falo Se você puder trabalhar Do lado de dentro Aqui nos Estados Unidos Na construção É show de bola Olha só, pessoal O tamanho disso aqui Virar a câmera Aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção Olha só Você acha carro Aqui tudo quanto é tipo A tunda aí É aí A tunda Essa bateu feio Arrancaram tudo Cara Olha Arrancaram os bancos Dependendo geral Mesmo Arrancaram tudo Dela É uma caminhonete Muito vendida Aqui É A caminhonete As vans Aqui Os carros Que é do lado de lá Vamos lá Dar uma olhada Lá Pessoal A organização Aqui Se você quiser Pessoal Comprar o cartão Comprar as peças Nem precisa ir no carro Não Se você trazer tudo certinho Você pega aqui Aqui tem os para-brisas Aí Tem as peças Dos carros Todas marcadas Aqui Entendeu Os radiador Aí Bem organizado Aqui Mais radiador Mais as ventaninhas E tudo marcado Você vai lá No escritório Pergunta Eles sabem Onde que está E você vem E Nesse caso Sai mais caro Mas se você tirar Está mais barato Aí se você subir Lá em cima Aqui Se você subir Lá em cima Tem uns capuz Lá em cima Rapaz trabalhando Lá Então é Ele vai jogando Na Na Carregadeira Aqui é bem Organizado Esse Essa área deles É tudo marcadinho Olha os pneus Aí Se você quiser um pneu Eu sei que esses pneus Às vezes Não compensa muito Mas às vezes Você Está precisando Só de um step Aí aqui A gente vai entrando Numa outra área Aqui já A área da oficina Deles Olha Aí aqui Muitas vezes Você compra o carro Aqui Eles dão garantia Eles vão Porque eles dão garantia No carro Quando você compra Aqui Aí às vezes Dá um problema Você traz aqui E aqui Eles arrumam o carro Ou então Aqui eles tiram as peças Também Uma cura Aqui Olha esse carrinho Aqui O mecânico ali Trabalhando Olha Parece um bugzinho Parece um bugzinho Olha só Olha lá E os motores Ficam aqui Olha lá Tudo organizadinho Aí E paga aqui Paga pra esse rapaz Aqui O pessoal Tá com as peças Aqui Olha lá Olha o mustangão Ali E aqui A entrada Do A entrada Do ferro velho O pessoal Estaciona Muita gente Vem aqui Olha o movimento Que tá Vem gente Até de táxi Aqui E aqui Desse lado Direito Aqui Ali Ficam outras peças Tanto de peça Que tá ali Olha o carro Do dono Do ferro velho Aqui Do Holland Olha a escalade Dele Que linda E esse lado Aqui Na entrada Ficam os carros Pessoal Mas quando Eu morava Aqui Era cheio De carro Aqui pra vender Hoje pelo jeito Aqui tem mais ou menos Aqui uns Dez carros Tem um AF350 Pra vender Essa aí Eu não perguntei o preço Porque o Rodrigão Tá querendo mais um carro Menor mesmo Aí Essa BMW Top de linha Quando você perguntou Lá Tava quanto Essa Rodrigão 4 mil 4 mil dólares 4 mil dólares Aí o pneu Tá novo Tá zero O pneu Tá novo demais O pneu Tá novo Muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Esse vendeu Esse vendeu Esse vendeu Por 1.300 dólares Olha Deu por 1.300 dólares Esse carrinho É um Mercury É um Mercury Olha o carrinho Que eu tava falando Pra você aí Rodrigão Oitocentos dólares Esse rondinho Aqui Duas portas Manual É manual Seu filho sabe Dirigir manual Não Ainda não Vai ter que aprender Será Olha só Tá 800 dólares Aí 800 dólares Nesse carro Um Honda Honda Prelude Tá com os dois pneus Tá vazio Mas o carro Pra ele andar Dentro da rua É Esse pneu aí Você tira aí Mas quando você compra Eles vão te dar Um pneu novo Eles te dão Um carro rodando É um carro 97 Pra 800 Conto Tem aí É carro de Moleque novo Olha O teto solar Aqui Carrinho esportivo É um carrinho esportivo Dá pra conversar Dá pra conversar Na América Não dá não Aí você pega Dá uma limpeza Nos farol Dá uma passada Dá uma lavada Meio feinha a pintura Mas pelo preço É mínimo Ele não vai pegar Rota Rota também É só dentro da cidade Que ele trabalha mesmo É só pra ir pra casa E pro trabalho mesmo Ele trabalha seis minutos De carro De casa É um restaurante Que é pertinho Demais A escola Dele é Quatro quarteirão Pra frente É só por causa do frio Chega o frio Não tem como Ficar andando de bicicleta Ele vai de bicicleta Trabalha Vai pra escola De bicicleta No frio No frio Não tem como Não tem como E essa Tem uma 4Runner Aqui Eles estão vendendo Por dois mil e quinhentos dólares Interessante o valor Só que é um carro Já tá bem É duzentas e quinze mil milhas Gasta muito É pesado A neve é bom O Honda ali Também tá com a mesma Quantidade de milha Mas o Honda Honda roda muito É É Esse aqui também Eu tirei a foto Mandar pra ele Se ele interessar É Aqui na neve É alto Um carro alto Não tem Ferreira de garras É banco de couro Banco de couro Aí Dois mil e quinhentos dólares Na 4Runner dessa Olha É um carrinho top Pelo preço Tem que começar Na América Tem que começar Tem outros carros aqui Olha só Essa 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 daqui é o que Uma GMC Sonoma Ela lembra A GMC Ela lembra A S10 São os mesmos São Tudo da GM Tudo da Chevrola É Um carrinho top Mas essa aqui Também foi Essa aqui Não tá à venda não Essa aqui Não tá à venda não Noto for sale Com certeza Alguém daqui de dentro Que trabalha aqui Comprou ela Porque o papel Tá ali Pra vender Algum funcionário Já viu Que ela tá inteira Ela tá muito boa Essa tá Tá em excelentes condições Ela Tá em excelentes condições Tanto interno Como externo Ó pessoal E eu vou falar um negócio Tô falando em funcionários Se você é mecânico Tá aí no Brasil Tá chegando aqui Na região de Massachusetts Aqui é um excelente lugar Pra você procurar emprego Também Eles estão sempre Contratando mecânicos Aqui Viu E não Resita Que a maioria Do pessoal Aqui no escritório É americano Mas a maioria Dos mecânicos Aqui é tudo Hispano E brasileiro Viu Olha só Tem uma vara De pescar Aí É Vara de pescar Tem uma outra caminhonete Aqui Uma F-150 Que tá vendendo Por 5 mil dólares Olha só Essa F-150 Aqui tá top Tá aberta Tá aberta O dono tá meio judiado Mas o resto Tá bacana Pelo preço Por 5 mil conto Aí Um carrinho bom Pra você trabalhar Na construção Carrinho filé Aí Teto solar Porta suicida Porta suicida É Porta suicida Por quê? Porque ela abre o contrário O que que tá falando aqui? Tá falando Drive side hub Tem algum problema No lado do motorista Aqui Aí Caminhonetezinha top 5 mil conto Para eu comprar Pra ele trabalhar Tá valendo É Compre por 5 mil Vai gastar nela Por ou menos Uns pouca Gasta nela Uns 5 mil 10 mil Você não acha A picape 10 por 10 mil Boa Não acha não Não acha não Eu tava vendo aqui O retrovisor aqui Tá precisar de um retrovisor Retrovisor você pega aí mesmo Pega aí mesmo Tem um monte É Tá fechado Acho que o hub Que tá falando Que eles tão falando Drive side hub É esse Esse negócio aí Que deve chamar hub Que eu não sei o nome Dessa Desse É É No Brasil Pode ser Estribo Se não me engano Mas desses carros Todos aqui Que eu mais gostei O Rodrigão sabe Qual que é Aquele ali Olha que carro bonito Pintura dele Por dentro Tá novinho Olha só Não quis mais Devolveu aqui Aqui eles pagam 300 dólares No carro Quando bate assim E aqui O problema Não é difícil Eu não entendo Nada de lanternagem Mas dá pra gente Ver aqui Que Troca um capô Para-choque Para-lama E o farol Porque não chegou A amassar Nada Você não deve gastar Aqui mil dólares Pra arrumar isso Se você arrumar Na sua garagem Você Claro que É bom Ter um lanterneiro Mas Quiser economizar Você compra um para-choque Desse aí Aqui mesmo Um capô Desse aqui mesmo Puxa aqui O cara Tendo noção De ferramentas Como tirar E colocar no local Ele mesmo faz Muda Costuma Não achar as cores Batendo Mas Se você só trabalhar mesmo Se você rodar Perto Não é com o carro De você passear Dá pra É um carrinho Um carrinho muito bom Um carrinho bom Entendeu Um carro econômico Confortável Segurança Aí tem um Subaru Aqui também Batido Pessoal Esse carro aqui Eles não falaram O preço pra mim não Que parece que chegou Tem pouco tempo Mas eu creio que Eles ainda não decidiram O preço dele não Mas eu creio que Esse daí deve sair O que? O que você acha? Ah Deve pedir mesmo Uns três mil Dois ou três mil É né? É Porque o cara Vai gastar aí Mais fácil Talvez de mil A dois mil Pra arrumar Esse problema Aí Pela BMW Lá Ela tá Tá inteira Tá pedindo quatro Então esse aqui Tá batido Deve pedir mais ou menos Esse E esse tá mais inteiro Do que a Bima Depois que você arrumar Isso aí Aí tem um Subaru Aqui também Que não tem o preço Também Um carrinho também Esse chegou Esse chegou No dia sete De agosto Ah Esse rompeu O airbag Ah Então esse daí Já era É Olha lá O airbag Agora são Onze e quarenta Da manhã O Rodrigo Mora aqui perto Você ainda tá lá Em Metum Vamos dar um pulo Lá Trazer o filho dele Vamos ver Aí eu falo Pra você Se comprou ou não Pelo que eu tô falando Parece que Pelo que eu tô sentindo Parece que não vai comprar não Porque ele não sabe dirigir É Não sabe dirigir Câmbio Manual Manual Então tem que ver com ele O que ele acha Deve ficar aqui muito tempo Esse carro Porque ninguém gosta De carro manual Ninguém gosta Aqui ninguém gosta De carro manual O pessoal gosta De mandar mensagem E dirigir ao mesmo tempo Dirigir e mandar mensagem É Aqui muito Muito faz isso Se eles tem carro manual Não tem como mandar mensagem Às vezes o trânsito garra muito No trânsito Mas engraçado Que lá no Brasil O pessoal consegue dirigir Né O pessoal O brasileiro É meio da NASA Eu era especialista Em fazer isso Dirigindo Passando marketing E trocando mensagem Olha lá O camarada gostou Ei That's a nice car Yeah Yeah That one Do you know the price? Yes How much? Do you let me Huh? I don't know Oh you don't know I don't know the price I'm trying to find The price They said that it's gonna be About 3,500 Low mileage Low mileage Yeah Did you see? Yeah Before? Yeah Over here you're probably gonna Spend a thousand To two thousand dollars Yeah This one Or this one Yeah This is easy Yeah How is it open? I'm making a video For the people in Brazil Here Yeah Yeah Say hi to the people in Brazil Hi How are you? Where are you from? From India India? Yeah I've been 10 years here Yeah 10 years You live in America 10 years Yeah The car is new He said it's from India He also liked the car There The car is new The car is new The car is just about to leave From some office The car is probably just left From some garage Dollar One dollar One dollar One dollar From the casino Anchor Do you play? Do you play in the casino? Do you play in the casino? Yeah Then keep it No 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 I see you have a lot of gold in your hand Oh yeah You don't need money There's a lot of gold in his hand No miles Let's see if you just turn the lights on Let me see Sometimes when you have a key The key you gotta ask inside Yeah Oh that's two dollars here from the casino Another dollar over there Another dollar Yeah You see This person Used to like to smoke Play in the casino You know You know Okay brother Have a nice day Bye brother Thank you See you Nice mug Is this your picture? Yeah That's my picture And now Cambada Gente fina A hora do abraço Quero mandar um abraço Para a cambada Gente maravilhosa O Emanuel Eletricista E a Juliana Lá em Parnaíba No Piauí Quero mandar um abraço Para o meu amigo Haroldo Costa Abração para Haroldo Costa Ele está onde Rodrigão? Está lá em Alfredo Wagner Santa Catarina Alfredo Wagner Santa Catarina Um abração E quero mandar um abraço Para o meu amigo Caminhoneiro O Arildo Lá de Foz do Iguaçu E nós vamos mandar um abraço Para uma cambada Gente maravilhosa Aonde que está o pessoal? Está lá em Portugal Assistindo nós aí É um abraço para vocês aí pessoal E me fala Você conhece alguma coisa Lá em Portugal Rodrigão? Ah eu nunca fui lá não né Não? Não Nunca fui lá não Mas lá tem o Clube do Porto Tem o Benfica Tem Lisboa Tem a cidade de Braga Lá em Portugal É bacana Tem várias ilhas lá Para você passear Visite Portugal Campada O bacalhau Que é muito bom né O bacalhau também é bom né É Portugal tem bastante coisa Tem bastante inscrito aí no canal Que está em Portugal Um abraço para vocês Deus abençoe vocês Mas lá em Portugal Tem homem feio também Para caramba Nossa senhora 500% dos homens lá É tudo feio Os portugueses tudo feio Mas as portuguesas Se bem que Eu nunca conheci uma portuguesa aqui Mas elas devem ser bonitas também né As mulheres tudo bonitas 500% das mulheres Tudo bonitas Tudo bonitas 500% dos homens Tudo feio Um abraço para vocês em Portugal Deus abençoe vocês E vamos voltar Dá uma olhada nesses carros aqui Olha só esse Volvo aqui Novão aqui ó Dá para arrancar o para-choque Tranquilão aqui ó Olha só o tanto de carro Que tem aqui Então Campada de gente Eu e o Rodrigão Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Pessoal Olha só o tanto de carro aqui hein Pelo amor de Deus O tanto de carro que tem aqui Isso daqui é uma dica boa Se você é mecânico aqui Aí no Brasil Está afim de vir para os Estados Unidos Montar sua oficina Aqui você pode achar o motor Tirar todas as peças de carro Por um preço excelente E ganha muito dinheiro Os mecânicos Vêm aqui né Hoje mesmo é sábado Eles vêm aqui Fica trabalhando aqui o dia todo Arrancando as peças no carro E vai para a oficina deles E tem peça aí para tudo quanto é carro Rodrigão E aquele Honda lá Nós vamos comprar ele Como você vai fazer? Vou ter que ir lá buscar meu filho Para ele vir aqui junto comigo Para dar uma olhada né Que o carro é manual E ele ainda está prendendo Então tem que trazer ele aqui Para dar uma olhada no carrinho direitinho Mas eu mandei a foto para ele E ele interessou Vamos ver agora Tem que ir lá buscar ele Para ele vir cá ver Eu já comprei um carrinho Pior do que aquele lá Eu comprei um carrinho aqui Eu já contei isso várias vezes Um carrinho nesse ferro velho aqui Na época tinha muito mais carros Hoje em dia vocês viram ali Que tem na base ali Só de oito carros Mas antes ficava vinte Trinta carros ali Eu acho que tudo isso aconteceu Por conta do período da pandemia Beleza? Pessoal, eu e o Rodrigão Nós vamos ficando por aqui Se inscreva no canal Porque esse vídeo ficou bacana Esse vídeo ficou legal